Nunca se esqueça que você não é o que você acha que é. Mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é graciado. Deus não nos vê, gente, como nós nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que nós podemos imaginar. É um plano bom, perfeito e agradável. Então, gente, medite lá nos primeiros dois capítulos de Efésios. Identifique lá quem você é Cristo e abra a tua boca e confesse. A Bíblia fala que no mundo, gente, teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Você também vai vencer, não por mérito seu, não, mas pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus na cruz. Amém. 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 E, meu irmão, meu irmão, uma coisa muito importante na tua vida, que é algo, gente, que mudou a minha vida radicalmente, é verdadeiramente você descobrir a sua identidade em Cristo. Na verdade, é descobrir quem você é. Quem você é? Quem você é? Olhe para o espelho e pergunte quem você é. Às vezes existem vozes que falam quem você é. Às vezes você acha quem você é pela profissão que você ocupa, pelo cargo que você ocupa. Às vezes você acha o que é pelo status que você tem na sociedade. Às vezes você acha o que você é pelo que os outros falam mal de você. Às vezes você acha quem você é pelo pecado que você cometeu. Às vezes a pessoa cometeu o adultério, fala assim, olha o adultério. A pessoa fala a identidade da pessoa como se fosse o pecado que ela cometeu. Então, meu irmão, minha irmã, essas são as vozes externas que vêm. E também tem as suas vozes emocionais internas, que às vezes confundem a sua identidade. Mas, meu irmão, minha irmã, você só tem uma identidade. E isso tem que ser revelado ao seu coração. E quando essa revelação vier à sua alma, a tua vida muda, gente. Realmente, radicalmente. Quem você é? O que aconteceu naquela cruz? Quando Jesus morreu? Quando ele abriu os braços e falou, está consumado. Quando Jesus subiu aos céus? Quando o Espírito Santo veio e entrou em mim e em você? Quando Deus começou a habitar dentro de nós? Quem é você? Qual o seu DNA, meu irmão, minha irmã? Enquanto você verdadeiramente não souber a sua identidade, a tua vida vai paralisar. Você não vai conseguir sair do lugar. Então, meu irmão, minha irmã, começando essa palavra, eu queria trazer uma palavra do Antigo Testamento que está em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel 2, capítulo 2, perdão, versículos 28 e 29. Olha o que diz, gente. E depois disso derramarei o do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Que dia, gente? Meu irmão, minha irmã, quando você estuda a palavra, você tem que entender várias coisas. Você tem que prestar atenção no verbo. Tem que prestar atenção quem está falando. E pra quem está falando. E muitas coisas, gente, as pessoas pegam do Antigo Testamento, e se você não tiver a ótica da obra consumada da cruz que está consumado, você tira totalmente conclusões precipitadas do que você lê. Ah, então, Vinícius, não é pra ler o Antigo Testamento? Não. Claro que é pra você ler. Toda palavra de Deus é importante. Só que você tem que ter a ótica do estar consumado. Derramarei do meu Espírito sobre vocês. Gente, o Espírito já foi derramado. O Espírito está em você. O Espírito Santo está em você. Você é o templo do Espírito. Então, muitas pessoas ficam pedindo pro Senhor derramar o Espírito. O Espírito já está em você, meu irmão, minha irmã. Então, é muito importante prestar atenção quando a gente lê a Escritura. porque, infelizmente, as pessoas pegam versículos isolados e começam a profetizar erradamente, misturando a nova com a velha aliança. Porque Jesus, quando veio, gente, ele trouxe a lei do amor. Jesus confrontou uma coisa só aqui quando ele veio. A religião. Então, meu irmão, minha irmã. É importante, gente, a gente celebrar marcos históricos. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão presas ainda ao passado, gente. Eu falo muito isso sobre rompimento. Se você não romper com certas coisas na sua vida, a tua vida não anda. É importante, gente, a gente celebrar, sim, marcos históricos que aconteceram. Mas é importante a gente entender que tudo aquilo que nós vimos lá no nosso passado, se não aponta para o nosso futuro, é apenas uma memória de algo que aconteceu. Tem que ser só isso, uma memória. Mas existem, gente, existem coisas novas que Deus ainda quer fazer. Existem coisas que o Senhor já nos deu e que nós não desapropriamos. E tem coisas que são promessas futuras que Ele ainda vai fazer, que Ele quer fazer na sua vida. Talvez existem situações que você viveu lá atrás no passado que até hoje está paralisando a sua vida. Tua vida está parada. Só que, gente, às vezes eu falo o passado aqui. O passado foi ontem. De manhã foi passado. Às vezes ele fala passado. É aquele passado longínquo. A gente fica lá. Não, lá no passado. Gente, o passado, há uma hora atrás, foi passado. E, às vezes, a gente fica travado por essas coisas do passado. Mas Deus, Ele te diz hoje, meu irmão, minha irmã, que se você colocar as situações na mão dEle, se você verdadeiramente entender a sua identidade nele, muitas situações que poderiam destruir tua vida nesse passado que está te corroendo, também vai fazer só parte da tua história. Eu falo isso, meu irmão, minha irmã, por causa do meu passado. O meu passado, hoje, eu só falo dele para contar testemunho. Passou. Não me afeta em nada. Não me atinge em nada. Foi só algo que aconteceu que eu trago como testemunho para a sua vida, para te ajudar. quando você está em Deus, meu irmão, minha irmã, está em Deus, até aquilo que fazem contra você vai te impulsionar para o destino profético que Deus tem para você. Quando você está em Deus, até aquilo que fazem para tentar você ficar quieto, para te calar, vão impulsionar a tua voz, meu irmão, minha irmã. Aquilo que fazem para tentar te paralisar vai dar sabe o que para você? Mais coragem para permanecer. Mas você tem que estar em Deus. Quando nós estamos em Deus, aquilo que tentam contra nós não é maior do que o Deus que em nós habita. Não é maior do que o Espírito Santo que está em nós. Quando nós estamos em Deus, aquilo que tentam contra nós nunca vai ser maior do que o nosso Deus. Quando você está em Deus, não existe nada capaz de impedir você de prosseguir, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos que entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque isso é a chave, essa é a chave, para que nós permaneçamos nele, independente de passado e circunstância. Aquilo que tentou parar você um dia, se você verdadeiramente entender quem você é em Cristo, quem habita dentro de você, não vai te atingir mais nada. Como eu disse, vai só fazer parte da sua história. Meu irmão, minha irmã, celebre aquilo que Deus já fez na sua vida no passado, mas traga para a sua vida expectativa e esperança em relação ao que ainda está para acontecer no futuro, gente. E mudando sua vida hoje, se apropriando de tudo que Jesus já fez para você, se aproprie de tudo que Jesus já fez para você, está consumado a obra consumada da cruz. Deus, ele quer fazer coisas incríveis, ele tem um plano traçado para mim e para você. Está pronto, gente? Está pronto o plano. Mas a gente precisa entender que a única forma da gente expressar a verdade que nós carregamos, a única forma de expressar a verdade que nós carregamos é verdadeiramente viver debaixo de uma realidade com Deus, uma realidade sobrenatural. Existem lugares que se você, gente, tem tanto lugar no mundo, você deve saber disso, que se você professar a tua fé, literalmente você é morto. E exatamente nós temos tanta liberdade de professar a nossa fé e às vezes a gente acaba se esquecendo o quão poderoso da verdade que está dentro de nós. Então a gente cai no marasmo, a gente relaxa. Tem pessoas que estão literalmente enfrentando a morte todos os dias, para continuar caminhando com a fé que possuem em alguns países desse mundo. Gente, existe um mundo que só vai crer que Deus é real verdadeiramente quando eles verem esse Deus fluindo através de nós. Quando as pessoas verem nós, eu e você fazendo sinais e maravilhas, tocando nos enfermos, libertando cativos, mudando a história de vidas. Enquanto as pessoas não verem isso fluir da sua vida, elas não vão crer. Não é uma fé passiva que se restringe só você estar lá no banquinho da igreja ouvindo uma pregação. Não é uma fé passiva, gente, que se restringe a fazer parte de uma comunidade, de um grupo de oração, sei lá. Mas Deus espera que a gente faça aquilo que desde a igreja primitiva começou a ser feito lá atrás, gente. Sinais e maravilhas através dos discípulos, dos apóstolos. Isso está disponível para mim e para você. Às vezes a gente fica questionando o porquê de nós sermos, às vezes, os únicos cristãos em determinado lugar. Por exemplo, eu sou o único cristão do meu trabalho. Gente, você tem tudo, tudo, tudo para ser o diferencial naquele lugar. Tem tudo para transformar aquele lugar. Tem tudo para transformar aquelas pessoas. Se você é o único cristão nesse lugar, dê glória a Deus. Irmão, onde eu quero chegar? Que a fé tem que ser ativa. Os sinais e as maravilhas têm que ser cotidianos todo dia. Os frutos que carregamos têm que ser reais. E como nós damos frutos ficando conectado a Jesus Cristo, a videira? Senão, meu irmão, minha irmã, a nossa fé vai ser só uma teoria. A fé que nós carregamos precisa fazer diferença nesse mundo, meu irmão, minha irmã. Eu e você estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. A sua fé não pode ser a fé dos seus pais, dos seus avós, ou às vezes pautada num milagre que você viveu lá cinco anos atrás. Gente, não tem como você ouvir essa mensagem hoje, você ouvir as mensagens que você ouve, que eu falo, ou de outros pregadores, como o Rainhard, que muitas vezes, muitas pessoas estão seguindo, e continuar tudo igual na tua vida. sabe por que não pode ficar igual? Porque existe dentro de você e de mim uma porção do DNA de Deus. Você tem o DNA de Deus dentro de você. Nós somos imagens semelhança, gente. Gente, é algo que eu ouvi que eu fiquei assim, que eu até chorei quando eu vi isso pela primeira vez. É algo muito forte. Você carrega a genética de Deus. Eu e você. Ele criou o homem. com as próprias mãos dele. Ele, o que ele fez? Ele criou o homem com as próprias mãos dele. Agora, sabe o que aconteceu, meu irmão, meu irmão? Muito mais do que isso. Ele soprou vida dentro do homem. Ele soprou dentro do homem. Gente, quando Deus sopra, Ele está colocando dentro de nós Ele próprio. O próprio DNA dele. Você consegue entender isso na profundidade, meu irmão, minha irmã? Quando eu vi isso, eu fiquei, nossa, foi uma revelação muito forte no meu coração. E isso precisa fazer diferença na sua vida. Isso precisa fazer diferença na tua casa, nos seus dias, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no ministério, seja onde for. gente, não tem como você carregar a própria vida de Deus dentro de você e viver como Deus, como se Deus não existisse. Ele continua vivo, fazendo milagres, movendo pessoas e continua mudando histórias e Ele habita dentro de mim e de você. O problema é que nem sempre a gente acredita no poder que nós carregamos. Gente, o que move tudo é a fé. Hoje, eu escutei uma pregação, não foi uma pregação, foi um chat, foi um Instagram. E, gente, as pessoas, elas querem os milagres de Deus, querem mudar a vida, mas não querem conhecer. eu falo muito disso, intimidade, né, gente? Enquanto você não tem intimidade com o Senhor, enquanto você não acordar de manhã, abrir os olhos, a primeira coisa que você vê é Jesus no teu coração, enquanto você não sentir a presença dEle, enquanto você não ter momentos com Ele sobrenaturais, enquanto você não se relacionar, você não cria intimidade, gente. Agora, como é que você vai se conhecer? como é que você sabe quem você é? Se Deus está dentro de você, quando você cria intimidade com Deus, você está se conhecendo, conhecendo a si próprio. O problema é esse, gente, que a gente não acredita no poder que nós carregamos. A Bíblia, gente, não é um livro de histórias, não é um livro de historinha que fala a respeito apenas do passado. A Bíblia é um livro de Marcos feitos de Jesus que aponta para um futuro. É como se Deus falasse assim para nós, você está vendo tudo que foi feito até aqui. Ponto. Então, a partir daqui, agora, o livro continua a ser escrito por vocês. O livro, a Bíblia, aqui que nós temos, ela acabou. Ela acabou em Apocalipse. Mas quem continuou escrevendo o livro? Você continua escrevendo o livro? O livro da sua vida, da tua história, que está no plano de Deus, faz parte desse livro, da continuação deste livro. Forte isso, né, meu irmão, meu irmão? Nós carregamos a genética de Deus. Nós carregamos esse DNA de Deus dentro de nós. Meu irmão, meu irmão, a partir de agora, a partir de hoje, você tem que continuar verdadeiramente buscando a sua identidade. Você não pode ficar pautado apenas naquilo que aconteceu no passado. Você tem que viver coisas que a sua geração, que a nossa geração, vai poder crer para que para que elas também, através delas, outras gerações deem continuidade. É de geração em geração, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez no passado, mas nós precisamos entender que isso é uma convocação para aquilo que ele quer fazer no futuro. Muitas vezes, o que nos faz igreja, gente, a igreja que eu falo não é templo físico, é eu e você, eu sou igreja, você é igreja. É justamente porque muitas vezes a gente não está acessando como viver por fé, crer em milagres, tocar enfermos e eles serem curados, tocar cativos e eles serem libertos, entender os fundamentos da fé que nós temos dentro de nós. O ponto central, sabe o que que é, meu irmão, meu irmão? É que estamos o tempo inteiro tentando entender como obedecer a Deus, cheio de regras religiosas e esquecemos da essência. É impossível você obedecer se você não sabe nem o que ele está pedindo às vezes ou não sabendo o que ele quer de você. Gente, existem estudos que falam que a cada dez jovens, dez pessoas que entram na universidade, dez. Gente, pasme, um vira ateu, dois continuam firmes na fé e sete estão abalados significativamente com relação a Deus. Gente, mas eu quero deixar claro aqui, entrar na faculdade não tem culpa não. Entrar na universidade não afeta da sua fé não. Só revela o quão superficial a tua fé era. A tua fé era. Era rala, uma fé rala. Porque uma pessoa que na primeira aula de antropologia, sociologia, filosofia, seja qual for, começa a questionar a base da sua fé é porque nunca teve fé por si só. Sabe por quê, gente? Carregava às vezes a fé é de outro. Vou te dar um exemplo. Às vezes se a forma que como enxergamos o inferno pode ser constituído, alguém falou como é o inferno para você e você não teve a plena revelação disso, você vai confiar que aquela palavra é a verdade e acabou. Gente, eu sempre falo não vivam em função da fé dos outros. Não vivam em função do Vinícius ou de qualquer outro pregador, de qualquer outra pessoa que fala de Deus. Tenha suas próprias revelações. Tenha a sua própria intimidade. Tenha o seu próprio relacionamento. Infelizmente, a maioria das igrejas fala o contrário, justamente para você ficar dependente do templo físico, da religião, impondo um monte de regras que você tem que cumprir. eu falei no início da live, gente, eu ouvi ontem uma pregação do pastor Rainhard, ele falou exatamente isso e é exatamente o que eu acredito. Se o lugar que você vai te impõe regras e não te dá liberdade, não é evangelho, porque nós somos livres em Cristo. Então, meu irmão, tudo que te prende não é evangelho. Tudo que te prende, que te traz um monte de regra, não é evangelho, porque Jesus te fez livre. Sabe qual o grande problema, gente? É que é tão simples viver a fé que as pessoas complicam. A religião destrói isso. É tão simples você ter comunhão com Deus, é tão simples você orar, é tão simples a gente se apropriar pela fé do que Deus já nos deu, que a religião nos confunde. E é como eu vivo hoje, gente, e eu tenho uma paz e uma alegria, gente, que não tem explicação. O que está acontecendo na minha vida, gente, é uma coisa muito sobrenatural. E eu vivo isso porque verdadeiramente eu entendi algumas coisas. Claro que eu tenho muito a aprender ainda, nem comecei, gente, mas o que eu aprendi e o que eu estou vivendo hoje, eu tento passar tudo para você. Sabe por quê? Porque eu quero que você viva da mesma forma, livre, somos livres, gente, está consumado. Agora, voltando para essas crises de fé, toda crise que afeta alguém, toda crise afeta alguém que tem uma fé que não está pautada em uma revelação pessoal, gente, de quem Deus é. A revelação tem que ser tua. Às vezes eu falo uma palavra que vai tocar profundamente na tua alma. E você vai lá na palavra e vai orar. Senhor, eu recebi essa palavra hoje, foi reveladora, Senhor. Espírito Santo, essa é a verdade, mas eu quero conhecer mais, isso que eu ouvi do Vinícius hoje, verdadeiramente, é isso mesmo, Espírito Santo? Fala com ele, gente, ele está aí contigo, é isso mesmo, ele vai revelar a verdade para você, ou no seu coração, ou através de outra passagem bíblica. Hoje teve um caso aqui, uma pessoa que teve dúvida na live, o que que ela fez? Ela teve dúvida na live de segunda-feira, ela foi ler a palavra e Deus falou através da palavra com ela, o Espírito Santo revelou isso para ela através da palavra, porque ela foi buscar. Não adianta, gente, você viver só em função de ouvir vídeo, você tem que buscar também. A minha vida mudou radicalmente quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a buscar a minha identidade, quem eu sou em Cristo verdadeiramente e eu descobri que eu sou, gente, eu sou curado, eu sou lavado, eu sou remido, Deus me ama profundamente, gente, tantas revelações, mas isso não é só falar, é algo que vem para dentro da sua alma, que muda a sua história. gente, a pessoa então que não tem uma revelação pessoal, isso de alguma forma, afeta a fé dela. E às vezes essa pessoa tem uma fé pautada no que os outros falam, gente, os outros falam, a tua fé tem que estar conectada à videira, a Jesus Cristo. Para de ouvir muitos homens e ouve mais Jesus. ouve mais Jesus que ele, nossa, quando você para para ouvir ele, gente, é incrível. É por isso que nós nos agarramos às vezes em algumas crises. Às vezes a gente acha que Deus está tratando o nosso caráter, aí vem as viagens, gospel. É por isso que às vezes, gente, a gente é inconstante porque a gente não tem uma fé firmada, a gente não tem uma fé que foi revelada a nós pessoalmente, a gente vive em função da fé dos outros. E isso não vai fazer com que a gente, aí a gente vive em função dos outros, aí quer romper o sobrenatural, mover o sobrenatural, quer milagre, quer viver coisas que, promessas, vivendo em função da fé de outros. gente, as pessoas podem ser referência para você, é diferente. Eu tenho algumas referências, pastor Rainhard, Joyce Mayer, eu tenho algumas referências, Luciano Subirá, então eu tenho referências, mas a minha fé está aqui, gente, no meu quarto, no secreto, com o papai, lendo a palavra, orando, contemplando a Jesus, orando de acordo com a nova aliança, criando intimidade, então tem que ter isso, gente, tem que ter a sua busca pessoal. O ponto central, gente, da maior crise dessa geração que a gente vive hoje, é exatamente o que eu estou falando hoje, é a crise de identidade, falta de revelação de quem Deus é na vida dele. E quando, gente, eu entendo quem Deus é, uma crise no meu relacionamento ou em qualquer tipo de relacionamento que eu tenha, não vai gerar em mim depressão, não. Quando eu entendo quem eu sou em Deus e quem Deus é verdadeiramente, uma falta de emprego não gera em mim dúvidas a respeito do meu amanhã. Quando eu sei quem eu sou em Deus, um diagnóstico médico não me deixa uma dúvida com relação à ação de Deus. ou uma palavra contra mim não é o suficiente para abafar uma promessa já liberada desde o ventre da minha mãe. Quando eu sei quem Deus é, o que os críticos falam, ao meu respeito, meu irmão, minha irmã, não é capaz de roubar no meu coração as sementes do que o meu criador já disse ao meu respeito. Porque eu sei quem ele é, o que ele pode, para onde ele me leva e o que ele prometeu, o quão poderoso ele é. E assim eu não fico em crise nas circunstâncias que eu vivo. Então descubra quem você é em Cristo. Quem é você em Deus? Quem Deus é? Que seja esse o seu foco de fé, meu irmão, minha irmã. Talvez a grande raiz da inconstância que nós temos de fé, esse vai e volta, esse, ah, hoje eu não estou bem, hoje amanhã não estou bem, sabe o que é? É a superficialidade, gente, da nossa relação com Deus. Uma pessoa que sabe os propósitos de Deus na vida dela, muitas pessoas falam, eu não sei qual o propósito de Deus, não sabe que são de intimidade. você não sabe o teu propósito porque você não tem intimidade suficiente com Deus, porque quando você começa a criar intimidade, ele revela o propósito para você, e é muito claro o propósito. Então não adianta você querer ficar procurando propósito sem saber quem Deus é e quem você é em Cristo. Você tem que descobrir primeiro a sua identidade para depois ter qualquer tipo de revelação que você queira. Gente, uma pessoa que sabe os propósitos que tem, ela vive firme no propósito e nada abala ela. Nada abala ela. Entenda que você é quem você é e caminhe dentro dessa revelação que o Espírito Santo vai te dar. Existem milhares de pessoas que você pode achar que são até melhores que você, mas a graça que você tem te dá acesso a tudo que você vai viver um dia na tua vida. Gente, as promessas de Deus são maravilhosas. Só que nós temos que crer no que nós lemos. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. O Espírito Santo é o Espírito que vive em nós e é o Espírito da verdade. Gente, nós vivemos no tempo da graça, no tempo da obra consumada da cruz. Jesus quando morreu no madeiro ele já ele falou que estava tudo consumado e nós ficamos nos corroendo gente, não vivendo a vida abundante que ele viveu para nós porque nós não sabemos tomar posse do que ele já deu. A gente fica orando errado, pedindo, 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 pedindo. Em vez de entregar as preocupações, se apropriar da paz, esperar as promessas futuras e se apropriar do que Deus já te deu. Nós vivemos em Cristo e Cristo em nós e a partir do momento que você tiver essa revelação profunda no teu coração, meu irmão, minha irmã, tua vida muda radicalmente. Espero que essa palavra tenha falado o seu coração e vamos orar para a gente encerrar essa live. Espero que essa palavra tenha tocada o seu coração e, meu irmão, minha irmã, que seja seu foco de fé procurar a sua identidade em Cristo. A partir do momento que você verdadeiramente tem essa revelação na sua alma, gente, Jesus é suficiente, gente, não precisa de mais nada, mas nada, ele é suficiente, mas você, não adianta só falar, você tem que viver isso, e quando você vive isso, gente, não tem aquela, você começa a viver a palavra. Em Mateus 6,33 diz, né, busque em primeiro o reino e todo o restante vos será acrescentado. Gente, vocês não têm ideia dos acréscimos de Deus. Se você acha que os acréscimos de Deus é o que você imagina, esquece. é muito, 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 muito melhor do que você imagina. Só que pra isso você tem que ter, está verdadeiramente conectado à videira. Te amo, Cristo Jesus, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Senhor, por essa live, Senhor, por esse momento com meus irmãos e irmãs. Tem aqui mais de 350 pessoas comigo, Senhor. E onde dois ou mais estão reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. que querem te conhecer, Senhor, que querem verdadeiramente receber a verdade. Pessoas que estão com o coração aberto, Espírito Santo, para que o Senhor revele a verdade nesses corações. A verdade que nos liberta. A verdade que nos liberta. E a verdade só é revelada por ti, Espírito Santo. Então toque nesses corações, nessas almas, para que verdadeiramente eles entendam, verdadeiramente, a obra consumada da cruz. A nova aliança. Essa aliança maravilhosa que nós vivemos hoje. Que eles entendam que eles só precisam se apropriar pela fé. Que não precisa mais ficar pedindo. É só se apropriar pela fé. Porque o Senhor já nos deu todas as coisas para termos uma vida maravilhosa e abundante. Além da piedade. para que a gente ajude outras pessoas também. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por essa família, Senhor, que o Senhor me deu. Uma família em Cristo maravilhosa. Que verdadeiramente eu estou vendo uma transformação diária na vida dessas pessoas. E Senhor, continue me usando. E use meus irmãos e irmãs também, que eu sei que desse meio vários profetas sairão. Profetas da nova aliança. assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça que você não é o que você acha que é. Mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é graciado. Deus não nos vê, gente, como nós nos vemos. o plano dele para nós é bem maior do que nós podemos imaginar. É um plano bom, perfeito e agradável. Então, gente, medite lá nos primeiros dois capítulos de Efésios. Identifique lá quem você é Cristo e abra a tua boca e confesse. A Bíblia fala que no mundo, gente, teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. você também vai vencer, não por mérito seu, não, mas pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus na cruz. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança, ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.